Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Mercedes enfrentará a prova de fogo em Austin, e Hamilton diz que W14 vai dar trabalho até o final da temporada. A equipe Mercedes está se mobilizando para um dos confrontos mais desafiadores da temporada no iminente Grande Prêmio dos Estados Unidos, com a pista de Austin, prometendo ser um teste rigoroso para as habilidades e estratégias da equipe. Em meio a uma luta acirrada com a Ferrari, pelo segundo lugar no Campeonato de Construtores, a Mercedes analisa meticulosamente os dados e lições, adquiridas em corridas recentes. A performance que tivemos no Qatar foi esclarecedora, mostrando que nosso carro responde bem em condições que esperamos encontrar em Austin, analisou Andrew Schoeman. No entanto, a confiança não diminui a cautela, pois Austin apresenta suas próprias complexidades. A superfície agressiva da pista, propensa a superaquecer os pneus, e as curvas de alta velocidade são elementos que favorecem equipes como Red Bull e McLaren. Estamos cientes, de que nosso desempenho em curvas de alta velocidade será crucial, e é aí que precisamos focar nossos esforços, disse Schoeman. A Mercedes não esconde sua estratégia de buscar o pódio, enfatizando a importância de adaptar-se rapidamente às exigências de Austin. Perdemos oportunidades valiosas recentemente, mas estamos determinados a competir em Austin com o objetivo claro de alcançar o pódio. É uma pista que exige uma abordagem técnica impecável e uma estratégia astuta, concluiu o chove. Já Hamilton não está muito otimista com a forma da Mercedes até o encerramento da temporada 2023. Para Lewis, o W14 vai seguir com o problema dos saltos durante as corridas até o encerramento do calendário. Esse carro vai pular pelo resto do ano. Mas eu me sinto otimista para o próximo ano de que não vai ser uma característica do carro. Isso vem e vai, algumas corridas não balançam e em algumas corridas sim. Mas não é nada próximo do extremo do que tínhamos em 2022, finalizou Hamilton. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.